A campanha eleitoral na Indonésia foi o mais recente exemplo de como a inteligência artificial pode interferir na opinião pública. A tecnologia, capaz de simular uma situação que não existe, passou a ser uma eficiente ferramenta de propaganda e uma dor de cabeça a mais para quem combate as fake news. A imagem de Haji Mohamed Suharto causou calafrios em milhares de indonésios, que formam a terceira maior democracia do mundo. Primeiro, porque o público estava vendo o pronunciamento de um fantasma. Aparentemente recém-gravado, o vídeo que circulou nas redes sociais trazia o discurso de alguém que morreu em 2008. A intenção do material era mesmo causar medo. Suharto, considerado ditador por observadores internacionais, governou a Indonésia por quase 32 anos. Na peça publicitária, ele relembra um mandato, marcado por suspeitas de corrupção e abusos dos direitos humanos. Quem ajudou a difundir a mensagem foi o candidato da oposição, em uma clara tentativa de minar a liderança de Praborro Subianto, que foi general durante a ditadura. No final do ano passado, uma tática parecida. O então ministro argentino da Economia, Sérgio Massa, ressuscitou a ex-primeira ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher. E mais, colocou a Dama de Ferro em meio ao cenário da Guerra das Malvinas. O objetivo da animação, associado ao conflito, que continua sendo um trauma para os argentinos, ao libertário Javier Milley, que acabou vencendo a eleição presidencial. E nos Estados Unidos, onde haverá outra disputa polarizada este ano, a Casa Branca desmentiu uma gravação em áudio com a voz de Joe Biden, pedindo que eleitores não participassem das primárias em New Hampshire. Em comum nesses três casos, a criação de narrativas fictícias, mas com enormes elementos de realismo. O Arizona está particularmente preocupado com novos mecanismos que possam criar dúvidas sobre o processo eleitoral. Na disputa entre Biden e Trump há quatro anos, o processo de votação do Estado americano foi questionado e alvo de uma tentativa de interferência do então presidente, que buscava a reeleição. O secretário de Estado do Arizona, Adrian Fontes, será o responsável em garantir a lisura das urnas. As eleições, no final das contas, são uma espécie de fio de ouro que atravessa toda a estrutura da nossa sociedade. E há pessoas por aí tentando puxar esse fio. Elas querem que toda a nossa sociedade se desintegre. Por que estou fazendo esse trabalho? Para proteger tudo daquelas pessoas que poderiam nos fazer mal. Gigantes da tecnologia com a Microsoft, Google e a Meta, que administra o Facebook, estão trabalhando em um acordo para agir em conjunto contra o conteúdo gerado por inteligência artificial, que busca enganar eleitores. Ainda em negociação pelas empresas, as restrições para deepfakes, nome dado a representações ultra-realistas com inteligência artificial, deve ser debatida na conferência de segurança que acontece em Munique, na Alemanha. Segundo o jornal norte-americano The Washington Post, que primeiro informou sobre a existência do projeto, as empresas concordarão em desenvolver formas de identificar, rotular e controlar imagens, vídeos e áudios gerados por inteligência artificial que buscam enganar os eleitores. Meta, Google e OpenAI já concordaram em usar uma marca d'água padrão que rotula imagens geradas por seus aplicativos, como o chat GPT. Meta, Google e OpenAI já concordaram em usar uma marca d'água padrão que rotula imagens geradas por inteligência artificial, que busca em dar uma marca d'água padrão que rotula imagens geradas por inteligência artificial, que busca em usar uma marca d'água padrão.